Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Gente, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês o que salvou o meu cabelo da caspa. Quem me segue lá no Instagram já viu eu reclamar algumas vezes que eu tava com muita caspa, principalmente nesse período de inverno que a gente acaba lavando o cabelo numa água mais quente, demorando alguns dias a mais pra lavar. E foi isso, gente, o que salvou. E vou mostrar pra vocês uma forma de usar pra que vocês não ressequem extremamente o fio de vocês, tá? Porque esse produto ele resseca muito. Vamos parar de falar que produto que é. É o shampoo de cetoconazol. Deixa eu pegar a caixinha dele. Pera aí. Gente, eu não sei onde que eu pus a caixinha. Ah, tá aqui. Ó, essa é a caixinha e eu comprei em farmácia, tá? Eu paguei dele R$18,00. Cetoconazol, medicamento genérico, shampoo, anticaspa. Trata a caspa, todos os tipos de cabelo, uso dermatológico, tá? Olha só. Ele vem com 100ml e eu lavei, gente, eu acho que umas... Olha, quase 10 vezes o cabelo com ele, tá? Ficou bem pouquinho aqui dentro, mas pra eu mostrar pra vocês mesmo, ó. Ele tem corzinha de... Ó, tutti-frutti. Tá vendo? Ele é rosinha, porém transparente. Gente, então, deixa eu falar pra vocês. Tomem cuidado. Ele é bem cheiroso também, tá? Tem um cheirinho de medicamento, mas é gostosinho, não é ruim não, tá? Não vai ficar cheiro de remédio no seu cabelo, pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. Ele é um shampoo que você usa no seu couro cabeludo, né? Como todos os outros shampoos. Só que a diferença é que ele é pra tratamento de caspa. E a caspa, ela tende a ter um pouco... Deixar o seu couro um pouco mais oleoso. Então, ele vai tirar totalmente a oleosidade de onde ele passar. Então, o meu cabelo, ele é um pouquinho mais ressecado. Nas pontas, a minha pele também é um pouco mais ressecada. Então, o que eu fazia, gente, quando eu ia usar ele? Eu passava bastante creme, pode ser qualquer creme, tá? Sem enxágua, em máscara, condicionador, qualquer creme. Da orelha pras pontas e deixava, assim, ó, muito creme, tá? Pode ser óleo também. Você faz uma humectação da orelha pra baixo. Muito creme. Por quê? Quando você lavar o seu cabelo, molhar e estiver ensabuando com esse produto, mesmo que ele caia no comprimento, porque ele vai cair, né? É a lei da gravidade. Ele não vai agredir os seus fios. Não vai tirar o pouco de oleosidade ou a oleosidade que o seu fio nem tem, né? Porque se isso acontecer, o seu cabelo vai ficar oleoso. Aliás, ressecado. Ele vai... Gente... Ele vai passando e ele vai levando qualquer queratina e oleosidade, tá? É o trabalho dele, porque é dessa forma que acaba-se com a caspa, né? Tirando o excesso de oleosidade e cebinho do nosso couro. Gente, me desculpem por esse martelo, não sei o que que é. É o pedreiro que tá tendo reforma aqui do lado da minha casa, tá? Então, eu indico muito mais esse produto do que produtinhos de mercado, champuzinhos de mercado pra usar anti-caspa. Esse daqui, gente, ele foi tiro e queda. Antes eu testei chá de alecrim, eu testei algumas outras coisas, mas esse daqui foi essencial. E eu tava com muita caspa. Então, eu quis trazer esse aqui pra vocês. Não achei caro. Dá... Acho que rende umas 10 lavagens. E olha que... O meu cabelo é grande, né? Então, o que quer dizer? Que não vai... Não é o tamanho do seu cabelo que vai fazer com que o shampoo vá durar mais ou menos. Por quê? Porque você tem que colocar ele somente no seu couro. Então, você que tem o seu cabelo mais ressecado, que tem as pontas mais ressecadas, com pontinhas duplas, faz esse truque que eu estou te dando, tá? Passa bastante creme e olhinho do comprimento pra baixo. E quando você for lavar com ele, não vai ter tanto problema, tá? E você usa ele no lugar do seu shampoo. Você não precisa passar ele e depois o seu shampoo, tá? Ele já é o seu shampoozinho mesmo. Então, você vai usar ele. Eu usava uma vez só. Não lavava duas vezes, tá? Porque, como eu disse, ele é potente. Ele tira já o que é necessário na primeira lavagem. Massageia bastante, sem usar as suas unhas. Se você tiver aquela escovinha de couro, você pode usar, mas não passa as unhas pra não ferir o seu couro e não descamar ainda mais, tá? Então, passa ele bastante e você precisa deixá-lo na sua raiz de uns três minutinhos, tá? Então, você passa ele bastante, faz bastante espuma, mole um pouquinho, ativa bem esse produto no seu cabelo. E aí, você vai tomar o banho. Deixa ele ali, tá? Lógico que as suas pontas vão estar protegidas com o creme que eu te falei. Então, não vai ter perigo de ressecar o restante do cabelo. Termina de tomar seu banho, se depila, faz o que precisar fazer. Aí, você vem, enxágua normalmente. Pode deixar cair, que não vai ressecar, porque tá protegido. Você vem novamente com o seu condicionador e finaliza o seu cabelo normalmente. Então, sim, ele vai entrar no lugar do seu shampoo do dia a dia, tá bom? Então, ele é uso diário também. Eu não usava diariamente. Lavava um dia sim, um dia não. Porque lavar o meu cabelo dá muito trabalho. E eu sou, sim, um pouco perigosa, não. Preguiçosa. Então, lavava um dia sim, um dia não. E super recomendo, gente. Não precisa de receita médica pra que você compre ele na farmácia. É só chegar lá e pedir e levar e ser feliz. Outra coisa que ele me ajudou muito também, eu tenho psoríase, tá, gente? Quando eu tenho muita inflamação de garganta ou meu psicológico não tá muito legal, eu tenho psoríases. Que são umas descamações também da minha pele, tá? Como se fosse uma cataporinha, uma coisa assim. Não é contagioso, não é nada. Se você quiser saber mais um pouquinho, dá um Google aí pra você ver. Não é nada assim. É mais de inflamação, enfim. Ele também serve pra você passar no seu corpo, tá? Ele vai ajudar a secar isso aí também. Então, se você tem psoríase e não sabia, se vocês quiserem que eu fale melhor dele também, do cetoconazol para psoríase, entra também aqui nos comentários e deixa aí pra mim saber, tá? É isso, gente. Eu amei. Cheguei lá na farmácia e falei, moça, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque não sei mais o que eu faço. Eu tava com muita coceira, tava com muita coisa. E ela falou assim, só que o seu cabelo é ressecado. Eu falei, ah, ele é um pouco seco. Ela falou, então, vai ser difícil, porque ele resseca ainda mais. Aí, eu descobri a técnica infalível. Agora, você pode usar shampoo de cetoconazol tranquila, que não vai ter problema, tá, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva, ative seu sininho e deixa um curtir nesse vídeo, porque eu venho aqui a ajudar vocês. E, pra vocês me ajudarem de volta, é apenas um like. Um like, um comentário. E é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo. Um beijo. Tchau!